Fala aí pessoal, eu sou o Tales. E eu sou o Tauan. E eu sou o Tucanos. E esse é o Cadê Alimentar. Então chama a vinheta, Tucanos. Hum, chama você. Sou ser empregado. Como assim não é bem empregado? Tá com amnésia? Pode começar, por favor. Oi, eu sou o Tucanos. Próximo. Uff, eu sou o Caos. E aí, eu sou o Burros. Não, não. Muito cinza. Como é que é o nome daquele primeiro mesmo? Eu sou o Tucanos. Pro papel de avó eu só consigo pensar em uma pessoa. É assim, um matiz com 50 anos de TV Globo. Amada e adorada pelo público brasileiro. Gente, é o seguinte, eu tô aceitando qualquer oferta. Mas então, Suzano, a gente só tem um problema. E como a gente tá começando agora o canal, não tem pagamento, assim. Bom, gente, eu vou gravar. Um beijo, tchau. Então, eu vim aqui pelo papel de avó. Então agora vê se chama a vinheta. Ah, sim, senhor. Poxa, vinheta! Então, pessoal, a receita de hoje é o... Cupcake de churrasco. Ih, linguiça! Gosta muito, né? Já pode, quanto? Seria essa tão esperada receita salgada? Ainda não. Não. Enfim, um dia a sessão na internet, a gente acabou dando de cara com essa foto. Ei, não essa foto. E erro meu, erro meu. Na verdade, foi com essa foto. Então, a gente achou muito legal essa imagem na internet, mas a gente não achou nenhuma receita dela. Então a gente resolveu reproduzir. Fazer nenéns! Reproduzir a receita animal. É, mas enfim. Eu tinha um pouco de preconceito antigamente com cupcake, que eu achava que era um negócio que, sei lá, as madames comiam na fila de lavagem de colo. Ah, colo! Mas enfim, como a gente teve que fazer com o aniversário da minha prima, eu peguei com uma amiga minha receita, que tem um canal aqui no YouTube, o Minha da Doce. A gente vai deixar aqui o link pra vocês acessarem. Se vocês quiserem ver um canal de culinária, que não tem uma hora e meia de piadas ruins, se foque mais na receita, clica no canal dela pra vocês conhecerem. E agora vamos pros ingredientes. Vamos pros ingredientes. Vamos pros ingredientes! Então, os ingredientes pro bolo e pro recheio são esses daqui. Manteiga sem sal, leite, essência de baunilha, farinha, dois ovos, açúcar, cacau em pó, uma pitada de sal, fermento em pó e bicarbonato de sal. Isso aí dá cocaína, hein? Safadão! Mas enfim, pro recheio você vai precisar de 300 gramas de chocolate branco e dois quadradinhos de chocolate meio amargo, uma colher de sopa de manteiga, duas caixinhas de creme de leite, uma lata de leite condensado, uma pitada de sal e corante laranja. Ah! E pra decoração, confetes de chocolate, coloridos, super fresca. E também, balas de coma. Então, pessoal, esses foram os ingredientes, a gente agora vai fazer o bolo. Bola! Tchau! 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 Então a gente acabou de levar os cupcakes pra assar Enquanto isso a gente vai fazer a cobertura Mas se você quiser fazer a cobertura no dia anterior E já deixar ela pronta pra usar no dia seguinte É mais fácil, ela vai ficar mais consistente Tá, então vamos pra cobertura Então aqui a gente vai fazer A decoração, a gente vai fazer tipo umas grelhazinhas de churrasco Só que de chocolate É, aqui a gente pegou o papel manteiga Fez uns círculos aqui com um copo mesmo Dá mais ou menos uns 6 centímetros de diâmetro Ah, 6 centímetros é o suficiente Enfim, a gente fez os círculos aqui Desenhou com papel manteiga Desenhou com papel manteiga Virou o papel aqui na forma Colou com um dress pra facilitar Agora a gente vai derreter o chocolate E fazer as grelhazinhas e mostrar pra vocês Então vamos pro detalhe Então pessoal, a gente está aqui com os cupcakes Vocês podem ver que eles já estão frios A gente colocou eles numa bandeja Então a gente vai fazer um pinhata cupcake O que isso quer dizer? Que em vez de ter recheio dentro A gente vai rechear com esses confeitos aqui dentro Então a gente vai pegar, cortar a bordinha do cupcake Tirar uma parte de cima do miolo Dar uma cavada nele Vou encher de confeito dentro E depois tapar ele com a tampinha e cobrir Vamos estourar ela depois Então vamos pra decoração Então pessoal, os cupcakes já estão recheados Agora a gente tem aqui aí As grelhazinhas de chocolate Elas já endureceram E a gente vai usar pra decoração Aqui a gente já botou aquele recheio que a gente fez Num saco de confeitar com bico pitanga Se não tiver pode usar só o saco de confeitar mesmo E aqui são as decorações A gente passou o palito de dente Espetou umas balas de gelatina A gente fez uma opção doce Que é com as amorinhas e as mini bananas Ou com os ursinhos mesmo Vocês já conhecem Tem de hamburguinho Então tem várias variedades Um churrasco mais alternativo A gente fez com a cobrinha Mas aí você faz o que você preferir em casa Pode ser uma só Pode ser todas Várias decorações Então vamos pro detalhe Então pessoal O resultado final foi esse Uau Incrível Muito legal né Além de muito bonito Fica muito gostoso Então agora a gente vai Vamos comer Vamos comer Muito bom pessoal Sempre falando de boca cheia Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil A gente vai ter mais um vídeo Aqui embaixo Sempre os detalhes da receita Todos os ingredientes Pessoal Se você tá aqui toda semana Pra gente Ainda não se inscreveu Se inscreve no canal Que isso ajuda a gente pra caramba. Não se esquece de compartilhar nas redes sociais. E é isso aí. Se inscreve lá. Então até semana que vem, pessoal. Tchau. Valeu. Cupcake de pinhata. Gaganta profunda. São anos de prática. Nossa. Ah! Tava muito gostoso. Ah! Até a próxima, pessoal. Beijos. Eu sei que não tem pagamento, mas esse papel vai me ajudar muito na minha carreira de atriz. Me poupa, né? Deixa de ser boba, querida.